As redes sociais... Aprende! Muito bem gente, valeu! Os telespectadores do programa Revolução Móscar, eu estou aqui com um dos treleitores dos Gideões Missionários da Última Hora deste ano de 2014, que é o pastor Wagner Lisboa. E vamos estar conversando um pouco com ele. Pastor Wagner, após o Senhor, tudo bem? Eu após o Senhor, tudo bem, graças a Deus. Primeiramente quero te parabenizar pela linda mensagem que você ministrou lá no pavilhão dos Gideões Missionários. E como que você se sente aí sendo um dos treleitores oficiais dos Gideões Missionários? É um prazer, uma aula muito grande, por fazer parte deste congresso, não somente por ser um dos treleitores, mas por fazer parte desta família de Gideões, que é uma obra linda, um projeto tão bonito, que conserva alegado no coração de Deus. Eu estou feliz, porque eu não me sinto mais de ser um doido legal. Muito bem! E como diz o nome do projeto de Revolução Móscar? O que é Revolução para você? Revolução é fazer o que nunca nunca fez. Isso aí! Revolução, sim! Muito bom! Isso aí! E como que iniciou o seu ministério? Você começou a pregar desde quantos anos? Como que você descobriu esse chamado de Deus para a sua vida? A verdade, eu ainda sou músico. Músico sempre gostei muito da música. É mesmo? Verdade! Olha que bacana! Você tocava o que? Alguns instrumentos, bateria, contrabaixo. Os meus irmãos são músicos. Tocamos muito. Um grupo de sinopor, que eu tive a oportunidade de ser líder do grupo de sinopor. E Deus sempre usava pessoas para dizer que eu ia ser um dos grandes pregadores nesse Brasil. Eu, no início, não acreditava muito. Acreditava muito. Porque não era o que eu gostava. Eu não suportava pregadores. Olha só! Não suportava pregadores. Mas aí Deus foi me despertando. Comecei a prestar atenção aos pregadores. Começou antes de entender o meu coração. Está indo para seis anos. Estou fechando. Comecei a não pregar em cúbitos. Não em igreja. Mas teve um presídio na cidade de Atuba. Olha que interessante! Na cidade de Atuba. Na cidade de Atuba. E Deus foi me despertando. Os ouvintes foram aparecendo. Hoje estou aqui. Fazendo a obra de Deus. E com um dos pregadores. Que maravilha, né, gente? Uma história diferente, né? Eu nunca entrevistei um pregador, um pastor, que era músico e hoje é preleitor dos Chideões. E tudo isso aconteceu muito rápido, né, Lávia? Porque dentro de seis anos já aconteceu muito rápido. Quando você, esse ano é o segundo ano que você prega em cúbitos? É o terceiro ano. Terceiro ano que você prega em cúbitos de Deus. E dentro de seis anos, pra você ter uma ideia, o pastor Wagner Lisboa, ele é um pastor que, bastante requisitado, tem saído no Brasil todo, ministrando a palavra. Ainda não. Ainda não, mas não foi curto. Não teve espaço pra ir, mas estamos discutindo. Sim, claro, com certeza. Mas a promessa de Deus, ela está se cumprindo rápido na sua vida. Com certeza. E quando ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Muito bem. Pastor, é que Deus nos esteja revolucionando o seu ministério. E eu quero que você deixe uma palavra profética para todos os nossos telespectadores do nosso grupo. Lembrando que os contatos do pastor Wagner Lisboa estarão editados aí no vídeo. Por favor, convide este homem de Deus para pregar na sua igreja. Amém. Por favor, dá uma palavra muito interessante. Promessas de Deus. Queria deixar pra você uma palavra de ânimo e de esperança que Deus prometeu pra tua vida. Ele vai cumprir porque a palavra é dele. Só isso. Tenho certeza que isso vai tocar no coração de alguém. Creia nas promessas que Deus te fez, na palavra que Deus liberou até o respeito. Porque ele é fiel pra cumprir. Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão jamais. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos telespectadores aí do Revolução Nossa. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.